E esta é uma dica boa pra você comprar na Teste e o Abril. Sabia que são várias lojas? Na Rua Chavantes, na Maria Marcolina, tem na Celso Garcia, na Maria Joaquina e todas elas aceitam cartão Visa, Credit Card, Diners, todas elas com facilidade de pagamento. Acima de R$ 70,00, imagine você em duas vezes sem juros, acima de R$ 100,00 em três vezes sem juros. Então você entra e compra roupa pra família inteira. Homens, mulheres, crianças, tem roupa pra ginástica, a loja tem ar-condicionado. Olha, você faz a festa, vai sair daqui super bem vestido e vai gastar pouco. É a moda de shopping com preço de braço. Dá uma olhadinha nessas jaquetas masculinas, dupla face, acredite se quiser, R$ 19,99 tem que levar pra sua casa, né? Não pode deixar de vir pra cá não. Mulheres, atenção. Blusas de slink, olha só, um charme total, tem várias cores, tem com desenho diferente ou jaqueta sintética. Olha o charme, R$ 9,99. Já pensou que baratinho? Quer comprar saia? Quer comprar calça? Dá um look. R$ 11,99 a calça, a saia, quer dizer, você entra nesta loja e realmente compra muito e gasta pouquinho. Não é isso que vale? Não é isso que conta? Não precisa falar pra ninguém quanto você pagou. Esse é o segredo nosso, tá bom? Então não perca não, de segunda a sexta, das 8 até a 7, sábado das 8 até a 6, dois endereços que eu vou passar pra você. Celso Garcia, número 1160962455 e Maria Joaquina, 342, telefone 291-3988. Preço barato, fica só entre nós. E aí